Esta semana Florianópolis está sediando uma competição mundial de surf. Ontem foi o dia das feras nas ondas da Praia da Joaquina. Neste evento que traz boas memórias para a cidade. Lembranças de 1986, 30 anos depois do primeiro hang-loose em Floripa, e mais uma vez, a Praia da Joaquina está lotada. 20 baterias já com a presença dos dois campeões mundiais, o Adriano de Souza e o Gabriel Medina. O segundo dia de baterias do campeonato mundial de surf ainda vale pela fase classificatória. Mas já com a presença dos cabeças de chave. E tem havaiano de olho no mar, o havaiano do futebol. Com certeza, a terra do surf e o Havaí está num bom momento. E o surf brasileiro também está num bom momento. Por isso a gente está presente aqui com a camisa do Havaí. O manezinho Júlio Terres era só concentração. E o pai, na torcida, não segurava o nervosismo. No mar, Júlio até mandou bem, mas não o suficiente para avançar de fase. Fiz o meu trabalho, mas infelizmente outro competidor também fez o trabalho dele. Infelizmente não deu certo pra mim. Feriado nacional e muita gente na Joaca para acompanhar o segundo dia do Mundial de Surf. E os olhares em especial estão voltados para um atleta. Gabriel Medina está na área. Câmeras apostos que a fera está vindo aí. Sem dúvida, o surfista mais assediado pelos fãs. E ele correspondeu nas ondas, dando um show de surf e avançando na primeira posição da bateria. Eu já tive bons resultados aqui. É uma praia que eu me sinto confortável. E feliz de ter passado esse round com o Matheus, que é outro moleque que é daqui que está surgindo, da nova geração. E espero seguir aí no campeonato. Até quem pode ser adversário de Medina na próxima fase do Mundial viveu um momento de fã. Ah, com certeza, né? Não pode perder de registrar esse momento aí com um cara que merece muito respeito. Gabriel Medina, o campeão mundial de surf 2014, gosta mesmo é de estar no mar. Seja deslizando nas ondas ou nesse mar aí, um mar de gente. Tchau.